Autoridades da Turquia apreenderam 220 quilos de cocaína em um navio que saiu aqui do Brasil. Cães farejadores ajudaram a encontrar a droga escondida em um container com embalagens de papel. Dois suspeitos foram presos. Segundo o governo, o crime é uma das principais fontes de financiamento de grupos terroristas.